Depois da visita aqui ao Palácio do Capete, também conhecido como o Museu da República, agora eu te levo para o passeio aqui para conhecer o Jardim do Museu, que fica aqui bem atrás. A entrada é aqui na lateral. Então vamos lá conhecer. Pronto, cheguei aqui agora no Jardim do Palácio do Capete. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal Vamos Nessa Partiu. Hoje é continuidade, a parte 2 da minha visita aqui ao Palácio do Capete. A parte 1 foi a visita lá dentro do Museu da República. Você que chegou agora e não assistiu a parte 1, vou deixar o card aqui do lado para você assistir a parte 1, a visita lá dentro do museu. E hoje você me acompanha no meu passeio aqui no Jardim do Palácio do Capete. Então vamos nessa? Partiu! O atual Palácio do Capete foi construído entre 1858 e 1867, todo ele em estilo eclético. se chamava Palácio Nova Friburgo, porque o dono era o barão de Nova Friburgo, um importante comerciante e fazendeiro de café. E com isso se tornou símbolo do poder econômico da elite cafeicultora escravocrata do Brasil. Esse jardim é cortado no meio por um grande lago com fontes. É muito interessante. Tem a entrada pela frente do museu ou você pode entrar aqui, que tem um portão aqui logo atrás pelo Aterro do Flamengo. Então vamos continuar o passeio aqui. Vou mostrar mais desse jardim lindo aqui para vocês. Vamos lá! Tchau! 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 o Augusto Gladiou aqui fez, o jardim o importante é que ele é super interessante agradável de passear, de caminhar então aqui vem as crianças pela manhã as pessoas vêm caminhar e é muito agradável andar aqui pelo jardim do museu, que tem um lago que corta ali ao meio e formam assim os lagos, como se fossem os lagos aí tem uns pedaços de terra que adentram assim os lagos, ficam parecendo pequenas ilhas, e é cheio de patos gansos, inclusive tem um casal de cinza e negro aqui no palácio vou mostrar pra vocês, e é cheio de tartarugas também, então as pessoas vêm pela manhã, crianças, brincar, andar pode fazer piquenique, o que mais? é muito agradável, vale a pena essa visita, e passear ao museu visitar o museu e depois passear por esse jardim super agradável aqui do palácio Catete, vamos andar mais por aqui, aqui o Museu da República fica aberto de segunda a sexta, de 10 às 17 horas e sábado e domingo, de 11 às 17 horas, aqui o jardim ele abre mais cedo, a partir das 8 horas, a entrada é gratuita e aqui no palácio, a gente vai palácio do Catete, no jardim você tem esse lago e essa digamos assim, é mais ou menos como se fosse essa ilha aqui bem no meio do lago, é muito interessante vamos continuar o passeio aqui, vamos nessa partiu, vamos lá 20 anos depois com a morte do barão de Nova Friburgo e sua esposa, o palácio foi vendido para uma grande companhia de hotel internacional mas nem chegou a ser hotel, porque ele foi comprado por um grande acionista dessa empresa que de hotel queria comprar então foi comprado por Francisco de Paula Mairink aí em 18 de abril de 1896 é que o palácio foi adquirido pelo governo federal para sediar a presidência da república que antes era lá no palácio Itamaraty, no centro da cidade e o palácio para receber o presidente e seus familiares, ele passou por uma extensa reforma que ficou a cargo, responsabilidade do engenheiro Arão Reis e dos pintores brasileiros Antônio Parreiras e Décio Vilares e o paisagismo aqui do jardim ficou a cargo de paisagista francês Paul Vignon não sei bem se a pronúncia seria essa ele foi encarregado da remodelação aqui do jardim do Palácio da República é um fato interessante aqui aqui nos fundos tem um portão de entrada do palácio, pelo jardim, aqui bem no fundo ali logo é o Aterro do Flamengo e aqui nos fundos o mar chegava até ali então o Francisco Mairink, que era o dono aqui do palácio ele mandou construir um atracadouro, que o mar chegava até ali depois com a aquisição do governo federal, o atracadouro ficou de uso exclusivo do governo federal e depois esse atracadouro foi destruído, porque depois veio a construção do Aterro do Flamengo então foi todo aterrado, dando lugar hoje onde é o Parque do Flamengo ou o Aterro do Flamengo, conhecido também como Aterro do Flamengo aqui do Rio de Janeiro outra coisa, para quem não assistiu, eu vou deixar o card aqui do lado tem um passeio meu aqui na Praia do Flamengo, aqui no Aterro do Flamengo um vídeo do meu passeio aqui, conhecendo, mostrando aqui todo o Parque do Flamengo seria interessante assistir, deixar o card aqui então vamos continuar o passeio aqui? Vamos lá e aqui o Palácio do Catete foi palco de vários acontecimentos, de articulações políticas como as declarações de guerra à Alemanha em 1917 e ao Eixo em 1942 e foi aqui que ocorreu a implantação do cruzeiro como moeda nacional foi palco também de vários acontecimentos sociais aqui se hospedaram os reis da Bélgica em 1920 e hospedagem do cardeal Pacelli mas aqui também o Palácio do Catete foi palco de trágicos acontecimentos como por exemplo, aqui foi o velório do presidente Afonso Pena em 1909 e o suicídio de Getúlio Vargas em 1954 e andando aqui pelo Palácio do Catete encontrei essa gruta artificial com essa cascata artificial aqui as crianças adoram legal né com a transferência do governo federal aqui para o Palácio do Catete foi necessário construir uma usina elétrica para suprir a eletricidade isso aqui, essa usina foi construída entre 1896 e 1897 olha só então teve que construir essa usina para suprir aqui a sede do governo federal uma curiosidade minha e que eu vou dividir aqui com vocês eu estava pensando pô, por que que o Palácio é bem na porta da calçada aqui da hoje Rua do Catete? geralmente os palácios são no meio, eles ficam no meio, bem no centro do verde, dos jardins e esse aqui especialmente ele é bem na calçada é porque a esposa do barão de Nova Friburgo já estava cansada de morar em mansões, em casas lá em Nova Friburgo no meio dos jardins, isolada das pessoas então ela pediu para construir esse palácio bem aqui na calçada porque aí ela podia ficar observando os transeuntes, a vida cotidiana das pessoas interessante né, achei muito interessante para vir aqui para o Museu do Catete, o Museu da República você pode vir de metrô, eu vim de metrô você que vem tanto da linha 1 quanto linha 2 é só descer aqui na estação Catete sair pela saída A ou B sair da rua do Catete ou a saída para o Museu da República é muito fácil a 50 metros você já chega lá no Palácio do Catete e esse foi meu passeio hoje, você me acompanhou no meu passeio aqui pelo Jardim do Palácio do Catete no bairro do Catete aqui no Rio de Janeiro parte 2 a parte 1 do vídeo foi minha visita lá dentro, lá no Museu da República e hoje a parte 2 foi minha visita, você me acompanhou no meu passeio aqui pelo Jardim do Palácio do Capete eu espero que tenha gostado desse vídeo se curtiu, deixe lá o seu joinha, se inscreva no canal e ative lá as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos do canal não perder nenhum vídeo aqui do canal tá legal? e outra coisa, deixe nos comentários o que achou do vídeo então, até o próximo passeio até o próximo vídeo tchau, tchau, até mais tchau, tchau